Bom, vou começar com geografia. O nosso conteúdo será o Espaço Agrário Brasileiro. Nós vamos falar basicamente da importância que nós temos no setor agrícola em nosso país, para a nossa economia e ressaltando essa relação do trabalho no campo diretamente com a produção de alimentos. Nós sabemos que o nosso país é o maior produtor mundial de alimentos, é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e a importância do setor do agronegócio no nosso país é indiscutivelmente o setor mais importante da nossa economia no momento. Por isso, eu acredito que nós tenhamos um excelente conteúdo para ser trabalhado, abordado dentro dessa disciplina de geografia, que envolve, entre outras áreas de conhecimento, essa abordagem em relação à economia, em relação ao social. Então, essa temática de dar importância ao setor da agronomia, ao setor do agronegócio, agropecuária, é muito interessante dentro da geografia. Por mais que o capítulo seja grande, a gente vai dividir eles em partes. Por isso, eu vou trabalhar somente o início do capítulo. Quem quiser já ler o capítulo todo em PDF, fique à vontade. Mas, nesse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar somente o início do capítulo, para depois a gente trabalhar o restante, para que não fique um vídeo tão longo, até porque não daria tempo de comentar todo o slide de uma única vez. Ficaria muito cansativo. O que temos que nós iremos abordar neste capítulo serão as características do espaço agrário brasileiro, os fatores responsáveis pela organização do espaço agrário brasileiro, as principais características regionais da agropecuária e agricultura nacional, a produção agrícola no Brasil, a análise da conjuntura atual e das tendências. Então, nós podemos observar que este capítulo é totalmente relacionado com o setor agrário, o espaço agrário brasileiro, que, repito, é muito importante para a nossa economia. Nós vamos analisar os principais fatores que são responsáveis pela organização do espaço agrário brasileiro, não só de hoje, mas analisar uma espécie de percurso histórico ao longo do tempo. Como que esse setor do agronegócio se expandiu, como que cresceu e como que chegou ao patamar de hoje ser um dos mais importantes para o nosso país e para o mundo também, já que o Brasil é um dos grandes exportadores de produtos agrários, principalmente em relação a alimentos para o mundo. Nós também iremos analisar mais ao final do capítulo, não nesta aula, mas nas próximas, dentro deste capítulo, as principais características regionais da agropecuária e agricultura nacional. Ou seja, vamos pegar cada região e vamos discutir as características específicas. Nós sabemos que nós temos um país muito grande e que cada região apresenta suas características fisiográficas específicas, socioeconômicas também específicas, e por isso que a agricultura se adapta às características locais ou regionais. Então, cada região será discutida individualmente, apresentando as suas características próprias. Também falaremos sobre a produção agrícola no Brasil de uma forma integral, ou seja, integrada, geral, análise da conjuntura atual e até de tendências futuras em relação ao mercado do agronegócio no nosso país. Destaques, nós podemos assegurar que a importância da agricultura para a economia brasileira está no fato de que a produção de alimentos tem um mercado crescente, aumento da população mundial e o fato de ser algo indispensável, as pessoas precisam se alimentar. Vejam bem aonde é que eu quero chegar. Nós estamos falando que o setor do agronegócio é o responsável por produzir alimentos para as pessoas. Por exemplo, é do campo, é da agricultura que nós tiramos boa parte dos nossos alimentos. Portanto, como nós temos uma população mundial crescente, não só no Brasil, mas todos os países do mundo praticamente tem uma população que aumenta a cada ano, esse aumento da população incide em uma demanda crescente pelo mercado de alimentos. Muitos países não conseguem produzir alimentos para toda a sua população e por isso eles precisam comprar estes alimentos de outros países. E é aí onde entra o Brasil, porque o Brasil, repito, é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. Então, o Brasil serve como o principal responsável, o principal fornecedor de alimento para a população mundial cada vez mais crescente. E outra coisa, quando nós falamos que isso aqui é algo indispensável, nós estamos falando de algo que as pessoas não podem deixar de fazer. Ou seja, as pessoas podem deixar de comprar qualquer outro item, mas a alimentação é um item básico e indispensável. As pessoas precisam se alimentar para sobreviver. Portanto, é um mercado que sempre vai estar, digamos que aberto, porque as pessoas precisam desse mercado, ou seja, precisam desse comércio de alimentos para se alimentar. Por isso que as empresas que trabalham no setor do agronegócio, que produzem alimentos para o mundo, são empresas que mais crescem ano a ano, porque não existe crise no setor. Repetindo, a demanda de mercado é crescente porque aumenta o número da população mundial e é algo indispensável porque as pessoas não podem deixar de se alimentar. Por isso, não existe crise econômica no setor da agronomia, principalmente para aqueles países que estão bem preparados com, digamos que, indústrias sólidas no setor, como é o caso do Brasil, que é um dos países pioneiros no setor do agronegócio. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos do mundo. Então, por isso que nós estamos aqui dando esse destaque para o Brasil e é por isso que é tão importante a gente discutir esse conteúdo dentro da geografia, tendo em vista que o nosso país é um dos líderes mundiais nesse setor na produção de alimentos. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução do crescimento da população e isso é o que nós estávamos falando aqui sobre a questão do aumento populacional. Nós podemos observar que a população mundial vem crescendo. Só que nos últimos anos, principalmente aqui depois de 1960, esse crescimento foi muito, mas muito mais rápido. Esse crescimento repentino, abrupto da população mundial é o que eu falei aqui no início, em relação ao aumento da população incide em maior demanda de mercado de alimentos. E é aí que o Brasil, a partir da década de 60, tomou a dianteira como um dos principais países produtores de alimentos para o mundo. Se nós formos observar esse gráfico aqui mais detalhadamente, nós podemos observar aqui a população, o número de habitantes do planeta. Vale ressaltar, nós estamos falando do Brasil, estamos falando do mundo, porque o Brasil fornece alimentos para o mundo inteiro praticamente, ou para boa parte dos países do mundo. E nós devemos levar em consideração esse percentual de habitantes. Então, nós temos aqui a população, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, até 7 bilhões de habitantes. E aqui nós temos os anos. Em 1800, no ano de 1800, éramos na população mundial em torno de 1 bilhão de habitantes. Em 1930, chegamos a 2 bilhões de habitantes. Percebam que demorou mais de um século para que a população dobrasse, de 1 bilhão para 2 bilhões. Em 1960, chegamos a 3 bilhões de habitantes. Então, em um curto espaço de tempo, em relação ao anterior, dobramos mais 1 bilhão de habitantes. E aqui nós temos o crescimento repentino, décadas de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. A projeção de 2010 era de que a população planetária era em torno de 7 bilhões de habitantes. Mas, provavelmente, quando saírem os dados de 2020, a população mundial vai estar ultrapassando a marca dos 8 bilhões de habitantes facilmente. Então, é neste ponto que eu estou frisando, principalmente utilizando esse gráfico, para mostrar que a população planetária vem crescendo em um ritmo acelerado. E esse crescimento acelerado demanda a produção de alimentos. É por isso que nós temos grandes empresas agroindustriais, principalmente no setor da agricultura, produção de alimentos, para atender esse mercado cada vez mais crescente. Vamos focar aqui no agronegócio. Décadas de 1960 e 1970. Grandes mudanças na agricultura. Foram nessas décadas, entre 1970 e 1970, que aconteceram grandes mudanças na agricultura do nosso país. Com a modernização tecnológica, a ampliação da mecanização e emprego de tratores e máquinas. Nós vamos observar que essa modernização, digamos que está diretamente relacionada com esse crescimento dessa demanda. Então, no campo, deixou-se de utilizar a mão de obra humana, o chamado trabalho braçal, e a utilização cada vez mais de máquinas modernizadas, tecnologia, mecanização, emprego de tratores e máquinas. Isso, logicamente, ampliou a capacidade produtiva do nosso país. Porém, problemas ainda persistem. Exclusão social, concentração fundiária, falta de reforma agrária, carência de infraestrutura de estradas, ferrovias e portas, etc. E também nós temos que observar as diferenças regionais entre o centro-sul do país, que é muito mais envolvido, e em relação ao norte e nordeste, que conta com um pouco mais de atraso. Isso nós vamos fazer essa análise. Quando nós falamos na questão da exclusão social, nós estamos falando aí, por exemplo, da concentração fundiária. Nós sabemos que o nosso setor do agronegócio concentra muitas terras nas mãos de poucas empresas ou de poucos proprietários de terra. E é isso que nós vamos falar mais à frente também, em relação à reforma agrária, que é tão discutida por alguns setores da sociedade civil que lutam, movimentos sociais que lutam por essa questão da reforma agrária. Nós também temos um outro gargalo, que é em referência à carência de infraestrutura de estradas, rodagens, ferrovias, portos. Essa infraestrutura é necessária para que essas empresas possam estar exportando os seus produtos com a maior facilidade. Então, nós vamos observar mais adiante, bem mais profundamente, os detalhes dessa falta de infraestrutura. Como, por exemplo, quando existe uma grande empresa produtora de alimentos encravada em algum município distante do litoral e que precisa transportar esses produtos até um porto para exportar para o exterior, as estradas geralmente são esburacadas, são péssimas. Nós sabemos que o setor de transporte por estradas, o chamado transporte rodoviário, é muito caro. E isso acaba fazendo com que essas empresas tenham uma grande dificuldade em relação à infraestrutura para exportar os seus produtos, para levar até um porto e dali exportar para fora do nosso país. Então, esse é um dos maiores problemas que nós temos em relação à infraestrutura no nosso país. Vamos observar aqui mais um grafo que mostra a importância do agronegócio para a economia brasileira, que eu tanto discuti lá no início. O setor primário representa parte significativa da economia. Dos dez produtos mais exportados pelo Brasil, sede são do setor agroindustrial. Pessoal, quando eu estou falando do setor primário, a gente tem que relembrar a divisão dos setores da economia. O setor primário é relacionado com a agricultura, com o extrativismo, mineral, animal, tudo que vem, digamos assim, tudo que é extraído da terra, tudo que tem um primeiro contato com a natureza. O setor secundário é mais relacionado com a questão de indústrias, de transformação e construção civil. E o setor terciário está relacionado com o comércio e prestação de serviços. Só para a gente relembrar. Então, quando eu estou falando do primeiro setor, é quando nós pegamos todos esses produtos do setor primário, que são relacionados com a natureza, produtos da natureza, e que nós podemos observar que desses produtos que são do setor primário, os dez mais exportados pelo Brasil são do setor agroindustrial. Então, nós podemos observar o seguinte, soja, açúcar, café, frango, arelo, resíduo, carne bovina, óleos vegetais e celulose estão entre os produtos mais exportados do nosso país e que eles estão nesse setor. Então, nós podemos observar o peso que tem o setor do agronegócio na nossa economia, porque ele representa uma demanda muito alta em relação aos outros. Então, nós temos esse gráfico aqui para ilustrar os percentuais de exportação do nosso país. Ou digamos a participação de cada um desses itens na nossa economia, como por exemplo a soja, soja em grãos, representa 15% desses produtos exportados. Aqui nós temos açúcar bruto, representando em torno de 4%, carne e frango, 8%, 3%, farelo de soja, 3%, celulose, 3%, carne bovina, 3%, café em grãos, 2% e os demais produtos, juntando tudo, 67%. Nós podemos perceber que o setor do agronegócio representa basicamente 33% de toda essa demanda de exportação do setor primário. Para quem acompanha o setor do agronegócio, é muito comum a gente ver essas imagens de grandes colheitadeiras, máquinas trabalhando em áreas de plantios a perder de vista. Isso representa a grandiosidade dessas empresas que trabalham nesse setor agroindustrial. E a demanda por terras, por isso que a gente fala tanto na questão da reforma agrária, porque uma única empresa, um único conglomerado empresarial do setor agroindustrial demanda muita terra. E essa grande quantidade de terras está geralmente concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto que outras pessoas precisam de pequenas terras para trabalhar e não possuem essas terras. Isso é o que nós chamamos de concentração fundiária, muitas terras nas mãos de poucas pessoas. Esse mapa aqui é onde nós podemos observar as principais regiões produtoras de alimentos em relação ao setor do agronegócio. Então nós podemos observar que onde nós temos esses pontos mais escuros, são as regiões que mais produzem em relação ao agronegócio, na agricultura. E nós podemos destacar aqui na região centro-oeste, principalmente o estado aqui do Mato Grosso, região de Goiás, Mato Grosso do Sul, algumas regiões aqui do Paraná, São Paulo, principalmente na região mais interiorana, Minas Gerais, Goiás, já falei, parte de Rondônia, parte do Acre, Sul do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. E pessoal, depois, ao longo desse capítulo, nós iremos aprofundar detalhadamente cada uma dessas características regionais. Mas de início eu já vou chamar a atenção para esta região aqui do Mato Grosso, que é uma das principais regiões produtoras de soja do país. E para essa região aqui que pega Tocantins, Maranhão, Piauí e Oeste Baiano, onde nós vamos observar uma região chamada Mato Piba, que é uma das grandes produtoras de soja no momento. Então a gente vai detalhar mais aprofundadamente esses temas, mas de antemão já vou chamar a atenção para vocês para esses pontos, onde nós podemos observar a grande concentração do setor agronegócio nessas duas regiões citadas anteriormente. Para quem ainda não ouviu falar o que é Mato Piba, eu trouxe aqui um mapa para que a gente possa observar. Mato Piba nada mais é do que a sigla representando quatro estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então nós temos aqui Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Isso aqui nós chamamos de Mato Piba, certo? Por que nós chamamos essa região de Mato Piba? Essa sigla foi dada porque nesta região, vou voltar aqui esse mapa, nesta região aqui, está acontecendo, digamos que a expansão da chamada fronteira da soja. Então nos últimos anos cresceu muito a produção de soja nessa região e daí essa importância dessa região, que é tão crescente no setor do agronegócio, ganhou uma visibilidade muito grande no setor do agronegócio do nosso país e passou a se denominar essa região produtora como Mato Piba. Vale destacar que quando nós chamamos Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, não significa dizer que é todo o estado, ou todos esses estados, ou toda a extensão territorial desses estados, e sim uma região de fronteira desses quatro estados. Então nós temos aqui boa parte aqui do sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia e essa parte aqui mais a leste do estado do Tocantins. Então essa região aqui de encontro desses quatro estados formam esse Mato Piba. Se a gente for olhar, o restante da Bahia não tem produção de soja significativa, o restante do Piauí também não, então por isso que eu estou ressaltando. É basicamente aqui o sul do Maranhão, sul do Piauí, o oeste da Bahia e parte leste do estado do Tocantins, juntas, formando essa região tão importante. Vale destacar que nesta região nós temos cidades que se destacam, cidades que nos últimos anos têm apresentado um grande índice de crescimento de desenvolvimento econômico, justamente devido a essa produção de soja, que logicamente movimenta a economia local. Então essas cidades acabam ganhando grande destaque na economia. No Tocantins, cidades de Pedro Afonso e Campos Limpos. No Maranhão, a cidade de Balsas. Repare que a cidade de Balsas, que é mais aqui, é o sul do Maranhão. No Piauí, nós temos destaque para as cidades de Urussuí e Bom Jesus. E na Bahia, no oeste baiano, nós temos o destaque para a Formosa do Rio Preto, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras. Posso assegurar para vocês que esta região aqui, de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, o oeste baiano, é uma das regiões mais prósperas em relação a esse setor do Matopiba, em relação ao desenvolvimento econômico. Porque já, digamos que há muitos anos, esse setor já vem se consolidando. Mas essas outras cidades também crescem em um risco muito rápido em relação a esse crescimento socioeconômico provocado pelo desenvolvimento do agronegócio na região do Matopiba. Aqui eu trago outro mapa também, para mostrar que ano a ano, essa região do Matopiba vem crescendo, expandindo a sua área de atuação. Então aqui no oeste baiano, ele vem crescendo em direção ao restante do estado. Aqui no Piauí também vem crescendo, entrando na região sul, crescendo para o sudeste do estado. O Maranhão começou no sul do Maranhão e vem expandindo até já quase ao norte do estado, já se aproximando inclusive do litoral. E o estado do Tocantins vem crescendo muito rápido também. Basicamente todo o estado do Tocantins já é ocupado por essas grandes empresas do agronegócio. Algumas regiões que nós vemos marcadas em outras cores representam setores ou regiões preservadas por lei, por isso que não são utilizadas no setor do agronegócio. Aqui eu trago um gráfico para mostrar a importância do Matopiba, o quanto ele vem crescendo. Aqui nós temos dados de 2010, 2011, e a área plantada de grãos era de aproximadamente 6,4 milhões de hectares. Em 2020, esses dados chegam a 7,5. Então nós podemos observar que cresceu mais de 1 milhão de hectares em 10 anos. Em relação à produção de grãos, em 2010 eram produzidos 13 milhões de toneladas de grãos. A previsão para 2020 é de 16 milhões de toneladas. Nós podemos observar um crescimento tanto na extensão territorial dessa ocupação em hectares, como também, logicamente, a produção em toneladas, a safra cada vez maior. Quanto mais nós tenhamos safras maiores, isso representa o maior crescimento e importância para a economia local, desenvolvimento local dessa região. Aqui nós temos outros gráficos que mostram a questão do crescimento. E aqui eu quero destacar o grande crescimento do Piauí nos últimos anos em valor bruto de produção. Aqui nós estamos falando em valores reais, ou seja, quando esses estados pegam esses produtos e vendem. Então o valor bruto da produção agrícola na região cresceu entre 2002 e 2008, 155%. E os estados que mais cresceram foram justamente o Piauí. Isso não quer dizer que o Piauí seja o maior produtor, mas o que apresentou o maior crescimento nos últimos anos. Justamente porque o Piauí apresenta uma grande área de extensão de terras ainda para serem cultivadas e, por isso, o Piauí é uma das novas fronteiras dessa produção. Então, essa é a primeira parte, esse é o nosso primeiro vídeo, onde nós podemos falar de uma forma bem breve sobre a importância do setor do agronegócio no nosso país, dando o destaque para a região do Mato-Opiba. Mais adiante, nós vamos trabalhar mais com o aspecto histórico em relação à formação do espaço agrário brasileiro e também falar sobre as características regionais de cada região do nosso país. Vamos falar da região sudeste, vamos falar da região sul, centro-oeste, nordeste e norte do país, separadamente, dando em consideração os aspectos fisiográficos e regionais de cada uma dessas regiões. que são os aspectos históricos e regionais. Obrigado.